Já faz tempo que eu espero por você E no quarto a nossa cama está vazia A saudade pera invade o meu coração Você se foi sem mim dizer adeus O meu corpo não tem mais o teu calor Que me aquece quando é noite de inverno O amor que a gente fez não existe mais E nem as emoções daquelas noites Coração, não adianta insistir por esse amor É melhor dizer que tudo acabou Pra que eu não volte mais chorar Coração, não adianta insistir por esse amor É melhor dizer que tudo acabou Pra que eu não volte mais chorar Já faz tempo que eu espero por você E no quarto a nossa cama está vazia A saudade pera invade o meu coração Você se foi sem mim dizer adeus O meu corpo não tem mais o teu calor Que me aquece quando é noite de inverno O amor que a gente fez O amor que a gente fez não existe mais E nem as emoções daquelas noites Coração, não adianta insistir por esse amor É melhor dizer que tudo acabou É melhor dizer que tudo acabou É melhor dizer que tudo acabou Pra que eu não volte mais chorar Ah, ah, ah